Olá pessoal, hoje eu vou estar mostrando para vocês como resolver o problema de calçados que descascam, que descamam tudo como esse daqui, essa bota, olha a situação dela, toda esfolada, toda descascando aqui está muito feio, a bota é muito boa, uma bota linda, um modelo maravilhoso, bem confortável no pé, lindo, salto perfeitinho, sola tudo perfeita porém ela está toda descamada, descascada aqui, não tem condições mais de usar desse jeito quem vai usar uma bota dessa? Você vai jogar um calçado desse tão bom no lixo? não, não há necessidade, eu vou ensinar vocês descascarem, descamarem ela e deixarem dessa maneira aqui olha só como ficou, lindíssima, maravilhosa esse material parece um couro, eu tirei toda a parte de cima e ficou esse tecido aqui perfeitinho olha só como ela ficou lindinha, vai dar para usar por muito tempo ainda porque é um modelo que ela não está estragada, não está danificada, nem o salto, nada, nada, está tudo perfeito então eu vou ensinar vocês como descamar essa bota, como tirar essa parte de cima com uma faca uma faca de cozinha, que meu marido tirou os dentinhos, não pode ter aquela facinha de serrinha meu marido passou no esmeril e tirou a serra se vocês tiverem uma faca que não tem dente, aquela de serrinha e for lisa, beleza gente, usa essa que vocês têm e eu vou descamar com essa facinha, apenas isso daqui ó essa é a ferramenta só, que nós vamos usar para deixar essa bota maravilhosa e vocês podem fazer nos calçados de vocês e recuperar sem precisar pintar se vocês quiserem pintar, depois de descamado, pode pintar em cima disso daqui, não dá para pintar que não segura tinta mas depois que descamar, você pode estar pintando se for da tua vontade se vocês quiserem pintar, vocês podem, se não, você pode usar do jeito que está vamos usar aqui para fazer essa descamação eu vou usar uma facinha de cozinha e meu marido passou no esmeril e tirou os dentes não pode ter dente, ela tem que ter o fio reto, liso não pode ter o dente para a gente fazer esse trabalho aqui ela está toda descamando e eu descobri isso, que nós podemos fazer isso daqui e usar o sapato normal não preciso fazer mais nada nele como esse material não pega tinta não dá para pintar se você tirar essa escama aqui, você pode depois estar pintando mas se não tirar essa escama, não dá para pintar porque não pega tinta nisso daqui essa parte aqui não pega é resolvendo o problema do sapato, para não jogar ele fora exatamente, é um sapato muito bom você vai pegar o sapato e vai jogar fora só por causa disso não tem necessidade, você vai com cuidado e vai tirando tudinho vai ficar lindo o sapato de volta e você vai poder continuar usando por muito tempo ainda e se quiser pintar, depois você pode até pintar esse daqui é de uma freguesa minha que eu ia forrar mas como deu para fazer isso daqui e ela estava com pouco dinheiro então eu falei, não há necessidade de forrar fica mais barato eu cobrei só o trabalho de fazer essa descamação e ela não precisou forrar por enquanto vai poder continuar e por baixo tem um pano bonito uma cor camursa é um tecido bem bonito que vale a pena fazer esse trabalho aqui gente, com delicadeza você vai fazendo isso daqui e vai tirando tudinho tem que ter um pouquinho de ponta na faca que é para pegar aqui na beira da sola e tirar tudo olha só como que está ficando perfeitinho e o tecido fica perfeito não tem nada danificado no tecido de baixo sai tudo com facilidade isso daqui muito prático você pode ir fazendo os seus calçados aí e recuperar sem jogar fora aquele calçado gostoso confortável que você gosta tanto mas não dá mais para usar por causa disso e não há necessidade de você pintar se não quiser se quiser pintar depois de descamado você pode olha pessoal olha como você faz aqui onde tem costura você vai com a pontinha da faca e vai tirando tudo é bem no cantinho por isso que tem que ter uma pontinha aqui para tirar bem os cantinhos dessa escamação aqui tirar bem rente ali fica perfeitinho assim a costura aqui e agora vamos aqui em cima e não tem problema tem a costura ali mas a faca tem que ir com cuidado mas para não cortar o fio desse jeito aqui não corta o fio da costura e vai bem tranquilo vai bom e olha a sujeirada que faz aqui olha no chão e o chão está todo sujo sai toda essa sujeira aqui mas vale a pena gente ter uma bota novinha de volta bem eu já estou finalizando aqui ó falta só esse restinho aqui e vamos terminar aqui de raspar aqui para mostrar como ficou os dois pés agora terminando então bem rapidinho ó essa parte aqui da costura aqui com a pontinha da faca ó sai tudinho com facilidade sem fazer força nas mãos e vai ficar muito bonito esse trabalho aqui ficou diferente do que já era ficou ótimo aí dá uns acabamentinhos aqui por dentro e deu ó aqui essa parte da sapata aqui da sola eu não raspei porque ele é outro material e não está descascando e ela pediu para deixar do jeito que estava porque vai é para combinar com o salto então ficou a a a marrom aqui marrom aqui o elástico também marrom e ficou perfeito gente olha só parece nova de volta e esse material aqui ele parece um couro ficou muito bom nossa ficou maravilhoso gente eu amei fazer esse trabalho gente faça isso no calçado e vocês também quando vocês não quiserem forrar quando for um sapato difícil que nem esse daqui era bem difícil para forrar eu ia ter que forrar tudo separado gente obrigado assistam e curtam compartilhem se inscrevam e continue assistindo que vai ter novos vídeos interessantíssimos para vocês aí no decorrer da semana dos próximos das próximas semanas aí gente obrigado tchau tchau